Faz de nós uma casa de oração Para a cura desta nação Derrama em nossos corações um clamor Faz de nós patalaias sobre os muros Que não cessem de clamar diante de ti Cura, restaura nossa sorte Levanta as ruínas daquilo que um dia foi Tua glória muda a nossa história Pinto aos pecados e sara as feridas Avivados, Senhor Faz de nós uma casa de oração Para a cura desta nação Derrama em nossos corações um clamor Cura, restaura nossa sorte Levanta as ruínas daquilo que um dia foi Tua glória muda a nossa história De todos os pecados e sara as feridas A Cura, restaura nossa história A Cura, restaura nossa história A Cura, restaura nossa sorte 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 Obrigado.